Clarice, esse é o momento mais especial que você está vivendo na sua vida? Ah, vai ficar marcado, com certeza, na minha vida. Participar do teletom é magnífico, maravilhoso. Espero participar de outros teletons também. E eu sempre acompanhei, sempre assisti, sempre apoiei muito, sempre fiz a minha parte. E agora participar aqui, todo mundo vê o brilho dos olhos das crianças sorrindo. Nossa, eu estou conhecendo o elenco de cálcel e cada passo que eles dão é maravilhoso. Muitos, assim, que chegam e falam, pelo amor de Deus, eu amo você, tirou uma foto comigo. E eu sempre atento com muito amor e carinho, porque eu acho que quem faz o acordo é a atenção das fotos. Então, isso é o mais gostoso, de saber que é o reconhecimento do trabalho. Vamos pedir para o pessoal doar em casa? Vamos lá? Continuem doando, ajudem essas crianças. Eu já fiz a minha parte, já tenho o botãozinho, a minha amina e a nova boneca. Botem também para escolher o novo nome da boneca de 15 anos. Continuem ligando, entrando no site, que é essa informação muito boa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque cada passo que essas crianças dão é uma vitória. Então, aí fica o recado e um beijo com muito amor. Parabéns.